Bom dia Isso é da hora, esse daí é um bom dia bom, mano É, caralho, impressionante, mano Ah, eu vou tomar banho aí, o cara vai correndo antes É, é real, é foda essa porra, mano Caralho, puta que pariu, mano Oh, é cara, é real Of course, pal Whatever you think is best Ah, é cara Que porra, é mommy e SMR Again, que isso, cara Não tô entendendo nada Obrigado, said light Obrigado, obrigado É que eu não tô conseguindo ver, mano Mas obrigado, bonito, bonito, bonito Ah, meu Deus, velho Ai, meu Deus, mano Caralho I'm like, what's up here? Não é sério, foi instantâneo nas tetonas Foi instantâneo no farol Não dá, não dá, é impossível Rafa! Ai, caralho É foda É que esse é o Madrid é o meu bosta Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho A Big Mac Whopper A Big Mac Whopper A Big Mac Whopper I don't try to fight again If you want to really see something that said Take a look at what happened Legal, mano Mas só tá um mijão, mano Tá porra Como assim, mano? Parece uma criancinha mesmo, cara A carinha dele, mano Parece um bebezinho, mano Que porra, essa daqui é uma maçã, mano? Que isso, cara? Estava chique A Big Mac Whopper A Big Mac Whopper I want to make a move to a town that's right for me Pove, ela acabou de tirar o Da bio dela Tem que ir né mano, vambora Grande oportunidade Caralho Caralho Filha da puta Mano, nossa que que é isso cara Ai o do gatinho batendo Tadinho Como? No way Papo reto Caralho Um batacão? Buzz Obrigado. Acabou? Não pegue no meu cabelo não, seu filho de rapariga. Fica legal. Que porra é isso? É meu braço que tá doendo. É engraçado, que quando tu começa a fazer essas pôrmeu gayzola com velhos, ele fica mano, que que é isso mano. Pior que quando meu primo e eu começo a fazer zoeira gayzola com meu avô ele fica muito puto mano ele fica muito puto ele fica muito tiltado mano você é louco mano tá maluco não dá velho just try to bring the animals I know just try to bring the animals I know emocionante mano o Corinthians corinthians caiu já era o carlinhos mama no palco negão o corinthians o carlinhos gosta de mamar em vários talk about feelings I do you've been pretty quiet what's your take talk about feelings I do you've been pretty quiet what's your take hey man look bad bad boys hi you are currently the record then Kevin three two one post action God I knew damn okay three two one post three two one post three two one post three two one post fofo yes i'm Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aconteceu rapaziada, isso foi atual? Esse não é um amigo do Burn? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não